E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o que você faz quando a sua certidão de honorários lá da defensoria está vencida. O que você tem que fazer, tá bom? Então, certidões vencidas da defensoria. Volto já. Pois bem pessoal, certidões vencidas da defensoria. Lá no escritório, a advogada que trabalha comigo, veio me falar que ela encontrou lá nos documentos dela algumas certidões da defensoria de 2017. E daí ela veio me perguntar se daria para dar entrada. E eu confesso que eu não sabia, porque no meu caso saiu a certidão, já vou lá e dou entrada, porque eu preciso muito da grana, né? Mas no caso dela, ela disse que ela não sabia onde ela tinha guardado e agora que ela encontrou. Então eu entrei em contato com a AB e me informaram, e eu vou dividir aqui com vocês, para vocês saberem que quando a sua certidão estiver vencida, o que você tem que fazer? Porque você tem que pegar a sua certidão, fazer uma petição, encaminhar para aquele processo e pedir para que o juiz emita uma nova certidão. E daí vem a pergunta, ela não é mais cadastrada na defensoria, ela não está mais fazendo defensoria. Dá para levantar essa certidão? Dá para levantar essa certidão sim. Por quê? Porque o trabalho ela já realizou, então ela tem direito a receber esse valor. Então você faz uma petição pedindo para o juiz, que por algum motivo extraviou, você não encontrou e agora que você encontrou, só que não tem mais validade. Então precisa emitir uma nova, tá? A certidão de honorários da defensoria, ela tem validade de um ano. Então durante um ano você pode dar entrada, tá bom? Agora se você não deu entrada nesse período, daí você pode solicitar uma nova, tá bom? É isso aí pessoal, esse vídeo é curtinho, até o nosso próximo vídeo. Se você gostou, dá um joinha e se você gostou muito mais, compartilha aí para que colegas saibam que quando eles não deram entrada na certidão, ela tem uma validade e se passou da validade, que eles ainda tem direito a receber esses valores, tá bom? Um grande abraço pessoal, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho